Flete aqui na Vicente Pizzo, a casa do meu cliente aqui, ó Ali é o portão de entrada, né? A caminhão está aqui, ó A casa dele está aqui, ó Vamos lá nos fundos, lá Pra você ver o tamanho, hein? Olha quantos metros, ué Olha onde está o entulho, pra não piscar Churrasqueira É, menino Sai da água, cara Tá fazendo aí, cara Ô, nenê Ô, bebeiro Pega lá, pega Aqui, ó Tá errado Botou pouco, botou a cerâmica errada Demais, velho Aprendeu até hoje Ó esse peão aí, como é que peãozinho, ó Isso aqui é pé de... Ó, vou arrancar um pé de peão Leve o Cente Pizzo, desse tamanho Ajuda a dor